1, 2, 3, hit me! Tá preparado? Esse vai ser top, como você nunca viu 6 e 7 de abril Vem pra cá, bora pirar Reação, vamo lá, vamo lá, vamo lá Repetindo mais uma vez, como você nunca viu Dentro de reação, é 6 e 7 de abril A seconda line, within my heart So all the memories keep up Out of control, just for a day No time to sway We're getting high, never come out Flyin' a bit closer to the sun A second line, desperately There's nothing we need, are you with me? A second line, it's what we need Still in the future of our love Vamos ao especial pro nosso prefeito, José do Felipe Aí tu já sabe, 6 e 7 de abril Entro de reação Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Flyin' a bit closer to the sun A second line, just for a day Just for a day, my love Sacudindo, sacudindo Ela não te abandona Bora sentir a pressão Da F Mostra, é caçorrona Fazendo a festa Por favor, fica ligado É 6 e 7 de abril, reação